34 anos depois de ter nascido em instalações provisórias no quartel dos Bombeiros Voluntários de Ancião, as atuais instalações da Escola Básica e Secundária do Dr. Pascoal José de Melo foram alvo de uma requalificação cuja inauguração aconteceu recentemente. Somos o agrupamento do Conselho de Ancião Uma terra bonita onde nasce o nabal E onde vamos aprender a sermos pessoas de bem Mais sábias, mais responsáveis, mais generosas também Vamos para a escola e ocupar meio-dia Com os sonhos da escola A aprender com alegria Da gosto e sabedoria Uma cerimónia da qual fizeram parte diversos momentos musicais e várias intervenções Com destaque para a diretora do agrupamento de escolas de Ancião Que falou de e para todos os intervenientes neste longo processo de requalificação Bem como de e para todos aqueles que fazem parte do processo educativo Diante de alunos, professores, pais e funcionários Relembrando que a escola é o que se faz dentro dela Hoje é um dia histórico na escola básica e secundária da Ancião Comemoramos três felizes acontecimentos A entrega dos diplomas aos alunos que concluíram o ensino secundário A entrega do prémio de mérito gentilmente atribuído pela Câmara Municipal da Ancião E a apresentação à comunidade educativa da escola Pascoal-Gero Melo Agora recodificada Posso garantir-se que vamos continuar a estimar E a preservar durante muitos anos Para que este espaço possa continuar em muito bom estado Ao serviço da educação Contribuindo para o desenvolvimento das aprendizagens De muitas crianças e jovens neste Conselho Aos meus colegas professores Muitos, muito vos foi já pedido E continuará a ser Todos responderam à chamada Se o sucesso é dos alunos Também é para o nosso corpo disso docente Pela sua dedicação e capacidade de fazer melhor Que o nosso sistema de ensino de Bonesa Eu tenho nisso uma visita técnica do Ministério da Educação Ainda com o Dr. Pinto Ferreira, aqui presente Na direcção do agrupamento Com o apoio do Sr. Engenheiro Cruz Gonçalves Da Direcção-Geral de Educação do Centro E com o empenho pessoal e institucional Do Sr. Engenheiro Sintra Munches Da Parque Escolar A escola começou a ter esperança Na desejada apoio e situação Cerca de três décadas e meia Após o início da atividade escolar Esta instituição, que é hoje sede do agrupamento de escolas de ancião Já não tem crianças e jovens de bata azul clara Mas continua a formar crianças, jovens e adultos Que no mesmo dia em que viram o resultado final da requalificação Estiveram em primeiro plano nesta cerimónia Em especial aqueles que concluíram os estudos No ano letivo 2011-2012 Quer no ensino regular Quer no âmbito das novas oportunidades Mas houve ainda uma outra distinção de relevo O prémio de mérito Que se traduziu numa quantia de 500 euros Entregue à aluna Beatriz Pires E que este ano voltou a ser suportada Na totalidade pelo município Recorde-se que no ano passado O Ministério da Educação Suspendeu a entrega destes prémios monetários O mérito é deles Sem dúvida Mas também é rosa Pois quando a escola é importante para estes jovens É porque os pais nos ajudaram a valorizá-lo Fomos conseguindo adaptar aquilo que era um projeto inicial Algo mais alojado Diferente Mas daquilo que é hoje Respondendo claramente Àquilo que são as nossas necessidades Hoje celebra-se o mérito do sucesso Regressam os alunos que concluíram o ensino secundário Na onda anterior Muitos certamente seguiram para o ensino superior Outros provavelmente iniciaram uma carreira profissional Ainda que o país atravesse o crime de sérias dificuldades Peço-vos que encarem o futuro com otimismo Não existam de Portugal Para que começamos com a vossa ajuda A encontrar o nosso lugar Esta escola é o garanto do vosso futuro Enquanto comunidade e enquanto território Tenham um brilho do vosso trabalho diário Porque a escola são vocês E não são estas paredes Também já aqui foi dito que eu estava a reforçar O início do ano acabou há pouco Os livros ainda chegaram de novo E o entusiasmo de encontrar os amigos Depois de uma longa pausa ainda reina Os professores já começaram há mais tempo A trabalhar nas metas de aprendizagem Nos programas e apesar dos exames que eu vivi A direção da escola Trabalhou armamente Em programas de frango Para que tudo estivesse a postos Em setembro O Ministério da Educação sabe conhecer O trabalho de todas as direções Das escolas deste país E aqui mais uma vez A minha homenagem À vossa diretora Que no facto fez aqui Um trabalho como eu estava A importância da educação No desenvolvimento da comunidade Foi uma das mensagens Deixadas nesta dupla cerimónia Que mostrou a essa mesma comunidade Todo o potencial que tem agora Em pleno século XXI Ao seu serviço A importância da comunidade A importância da comunidade Que mostrou a essa comunidade Amém. Amém.